Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né, como vocês podem ver na tela, estou aqui no FIFA 14 mano, de PS2 tá? O que eu tava pensando em fazer cara? Eu acho que eu não vou terminar a Master League tá? Não vai ser necessário, eu só vou terminar a Master League mesmo quando acabar a temporada. Aí tipo assim, deixa de ser melhor do mundo tá? Mas só pra terminar a temporada mesmo e tentar ganhar a tripeça e coroa lá né, a Champions League, a Copa da Holanda e a Eredivisio. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou gravar todos os jogos, só vou gravar os jogos da Champions League né, pra vocês. Igual o The Game faz, e quando ele tá classificado pra Champions League, beleza? E agora que a gente vai fazer um FIFA aqui cara, a gente vai jogar o modo carreira como treinador tá? Eu não vou jogar como jogador e treinador, só vou jogar como treinador mesmo, como se fosse uma Master League, beleza? Ou um Master Lato. Ih, é, como se fosse uma Master League. Eu não, eu ia, eu ia falar que eu ia deixar de ser, de deixar de jogar, de jogar o jogador, né? Pra coisa de jogar, mas vamo lá. Nova carreira. Tô sem espaço no memory card, cara, mas eu vou ver o que a gente pode fazer depois. Acho que vai dar pra, dar pra dar aquele bagulho lá, né? Vamo lá então. Você é treinador, assume o comando de qualquer clube do jogo, guie sua equipe ao sucesso, em várias competições, use um novo sistema transferência pra contratar jogadores, treine a partir do banco de suplentes, simulação visual, melhore o pessoal do clube e o estádio, para melhorar o clube, ganhe pontos, um novo sistema de fama e suba ao topo. Não se esqueça de manter as expectativas de direção debaixo de joelho, senão é despedido. Beleza então, cara. Ainda tem isso ainda, cara. Isso é muito da hora. Coisa que falta na Master League do PES, né? Mano, é muito da hora isso, cara. Tem como mexer no staff do clube, do estádio. Mano, vai ser muito da hora mesmo, cara. Vamo lá então, vou escolher um negão aqui. Vou botar esse aqui. Ó, tá aqui, é lá, daqui é meio boss, né? Vamo lá então, ó, nome aqui. Ok. S. V especial. Cadê o ponto? Não tem ponto. Não tem ponto, véi, que louco. Nossa, não tem ponto, véi. Loucura, hein? Tá bom. Então, vou botar Samuel Meio. Vou botar S.Cadest, mas deixa aqui. Bora, filhão. Nossa, é aquele teclado aqui, é... Olha alfabética, né? Então vamo lá, Samuel. Apelido. Ah, agora sim, vou botar o Cadest, então. Beleza, Cadest. Portugal, não. Vamo lá, Brasil, então. Ah, dá pra usar o maciçista danológico, vai mais rápido. Beleza, vamo lá. Nossa, até a Hungria, Guiné, minha, nossa. Quais países tem aqui, véi? Eu joguei umas... Quatro temporadas nesse jogo aqui, já, véi. Pra falar a verdade. Moeda Euro. Já fui campeão pelo Flamengo o maior tempão, cara. Não, durante uma... Acho que ganhei quatro... Quatro ou cinco títulos. Não lembro com o Flamengo. Da época que eu jogava isso aqui, né? Era muito bom, véi. Vou botar meu técnico o mais novo possível. Aí, 85. Junho. 25. Aí, véi. Vamo lá. Peguei vários títulos com o Flamengo. Depois eu fui pra Lazio. É... Ah, o Brasil, né, véi. Vamo lá. De novo usar o macetinho aqui. Nossa, tem muita liga, cara. Isso que é o bom do FIFA, né, cara? Muita liga, véi. Vamo lá. Escolhi o Mengão aqui. Velhos tempos. Sim. Mas com cinco milhões ali no bolso, né? Isso é bom demais. Vamo lá. SKDest. Ainda tem de provar. Mano, tá muito claro, cara. Dá pra ler. Mas vamo lá, cara. Depois eu vou ver se eu consigo diminuir o brilho da tela, cara. Porque tá insano. É, eu já... Já vi as opções lá de coisa. Não tem como diminuir o brilho, né? Observação de pré-temporada. Durante o segundo treino, temporada... Beleza. Beleza. Ah, tá. Já tem dois caras no... Neste de olheiro, isso é bom. Aqui tá o objetivo do... Nosso time pra essa temporada, né, ó. Terminar em primeiro. Na metade da tabela. Terminar na... Não, tá. Terminar na primeira metade da tabela. Ou seja, entre os dez, né? E pra semifinais da Copa do Brasil. Melhorar. O treinador... O treinador de guarda-redes. Ah, sim. Renovar os contratos... De dois jogadores prolongando em três anos ou mais. Beleza. Ahn... Verifique os alertas dos contratos para... Ah, tá. Beleza, beleza. Tá, então eu vou prolongar depois. Acho que eu não vou fazer isso agora, tá? Eu vou prolongar só depois. Em três anos, contratos dos malucos lá. Peraí, qual que eu vou escolher aqui? Opa. Vamos escolher esse... Esse aqui ou esse aqui, velho? Acho que eu vou escolher esse aqui, velho. Vamos lá, assinar o contrato aí. Gol. Vamos lá, então, selecionar aí alguns... Clubes pra gente jogar amistoso, né? Não vou botar time forte, não. Vou botar... Time... Europeu, sim. Mas não vou botar... Time... Massa, não, velho. Não fica bastante difícil, né? Deixa eu botar aqui um Lohia. Tá bom. Lohia. Ah, tem que dar 60% de W3 pra eles, né? Pra eles virem. Se não, ele não vem. Beleza, isso aí. Eu vou botar no 3 aqui, né? Pra não cansar muito. Vamos lá. Vamos escolher um da... Liga MBVA, então. Lohia, não. Forte. Olha o Meirinha, velho. Conseguiu eu aceitar? Deixa eu ver. Aceitou. Recusou, né? Droga. Tá, então eu vou colocar aqui no último, então. Não tem como colocar por cima do outro. E aí, tem o Clube Brugge? Tem, tem. Então eu vou colocar o... Aí, esse aqui vai, mano. Aí, mas ele aceitou. Beleza, então, cara. Vamos lá. Lohia e Brugge. Eu não vou botar no 2, não. Pra não... Pesar, né? Deve ter colocado ali no... Ah, deixa quieto. Vamos lá, então. Avançar a partida. Pegar nossa primeira partida aqui com o Flamengo. Beleza? Vamos lá, cara. Tô com medo de dar treta no meu Ricard lá, cara. Tô gravando isso aqui à toa. E dar treta no meu Ricard. Porque eu já salvei uma moda carreira aí pra testar, né? Pra ver se dá pra salvar ou não. O meu Ricard tá bem cheio. E não posso pagar nada. Porque tudo que tá no meu Ricard é sério que tem andamento, né? Ah, deu pra salvar. Ah, beleza, então, cara. Será que falou por cima? Qualquer coisa eu pago depois, né? Vamos lá, cara. Pegar uma partida contra o Lohian. Eu tenho que mexer nas configurações aqui, ó. Tá, opções de jogo. Vou botar no nível máximo, tá? Porque em jogos de futebol vocês sabem que eu gosto de jogar. Mano, é fácil, mano. Que lendário. Vou botar a partida 6 minutos. 4 minutos. Tá bom, 4 minutos, né? Ahn... O jogo do guarda-redes. Não, lendário também, pô. Graças a Deus do jogo, normal. Tá, barra de estado dos jogadores, ligado. Câmera normal. Ecrã... Grande? Ah! Nossa, fica bem 16 por 9 isso aqui, cara. Fica nem 16 por 9. Fica muito mais do que 16 por 9 isso aqui, cara. Porque a tela já tá em 16 por 9 e tá puxando ainda. Que louco. Tá. Áudio... O áudio eu vou diminuir só um pouquinho dos comentários porque a voz do cara é bem alta, né? Ahn... Vamo lá então, cara. Jogar a primeira partida aí. Eu não sei como é que tá o time, tá? Do Flamengo. Vou escalar agora. Deixa eu ver com esse tempo de vídeo já. Já tem 10 minutos de vídeo, cara. Mano, esse FIFA é muito bom, cara. Na moral, assim, não tô ligado. Eu gosto muito de jogar FIFA de PS2. Os da nova geração eu já não gosto muito, né? Mas os PS2 eu curto bastante. Curtei bastante. Né? Tanto que eu mantenho ele até hoje porque esse FIFA aqui tem quase 3 anos já. Esse mesmo CD, né? Igual, assim como o PES. Na mesma semana que eu lançou o PES. Não, na mesma semana. Um mês depois, mais ou menos, eu peguei o FIFA, né? Ahn... Beleza, então. Com a gestão da equipa. Vamo lá, cara. Agora eu quero extraver esse novo... Ah, Hern... Nossa, Marcelo Moreno. André Santos, cara. Ah, meu Deus do céu. Aí sim. Beleza, cara. Então vamo lá. Coelhinha aqui do Flamengo é bom demais. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem o Fernandinho também, né? A galera tá cansada aqui, né? Procuro. Posso ver. A barra de stamina não tá no máximo, não. Mas vamo ver aqui, ó. Nixon. Ah, vou ter que alterar o time reserva aqui, cara. Ó, o Paulinho. Tá aqui também. Porque acho que só pode ficar cinco, né? Nixon, né? Beleza, vou escalar o time aqui e já volto, beleza? Pra não puxar muito tempo. Beleza, galera. Já escalei o time aqui. Nossa, fiquei cinco minutos aqui, velho. Porque é bem complicado. Não dá pra substituir um reserva pra um reserva, né? E como eu tô ligado aqui na partida, vai ser só esses cinco primeiros aqui, ó. Do Paulo Vitor até o Paulinho. Né? Então já deixei formadinho ali já. Pra gente jogar as partidas de boa, né? Botei ali o Felipe como goleiro mesmo, né? No país do M3. No FIFA 14 ele é bom, galera. Assim. É... Botei o Léo Moura ali como lateral direito, né? Chicão. Na zaga. Eu ia botar o... 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 Não, o Aço. Não. O Marco Gonzalez, né? Mas... Decidi botar o Chicão porque eu tô ligado que ele bate falta, né? Aqui o Renato Santos, né? O André Santos como lateral esquerdo. O Elias como... É... O volante ali do lado direito, né? E o Cáceres como lado esquerdo. Gabriel lá em cima como meio atacante do lado direito. Rafinha é meio atacante do lado esquerdo. Marcelo Moreno e Hernani, beleza? Vamos lá então, cara. A partida agora contra o Clube... Brugge. Nossa, achei que ele não tinha... Achei que o Berset Triângulo tinha voltado tudo de novo, cara. Tá louco, hein? Mas ainda bem que salvou. Vamos lá então, cara. Depois eu... Eu edito o número das costas dele, né? Agora não vai ser necessário. Aí. Ah, R1 mais L1. Isso aí. Ah... Tá bom. Então, estatística ali embaixo, né? Ataque 65, defesa 65 e tal. Vamos lá então, cara. O bom do FIFA é que é muita, muita estatística, tá ligado? Isso que eu gosto, cara. Estatística, moleque. Beleza. Já girei minha equipe? Não. O que eu quero ver mesmo era o... O que mesmo? Preço dos bilhetes. Se eu botar alto, ninguém vai vir, né? Vou botar médio então. Enquanto o time não tá muito popular assim, acho que ele não... O pessoal não vê, não. Vamos lá. Partiu. Vai deixar aquela configuração igual do PES, tá ligado? Eu não lembro como é que... Acho que é a configuração número 2. Só que ali não apareceu, apareceu o controle casual, né? Vamos lá. Só não vou conseguir jogar, não, cara. Tem que deixar aquela configuração do PES, né? Eu achei que ia ficar claro, mas nem, né, velho. Ia ficar claro. Vai ficar de boa. Dizem que este jogo é amigável, mas David Carvalho vai servir pra crer. Porque há jogadores que querem provar aqui que são de facto o melhor que há. É, o jogo tá nas melhores condições, né? Mas são três anos, cara, que esse jogo tá gravado aí, né? No CD. É claro que não vai tá nas perfeitas condições, né? Não vamos lá nem ver o time deles aqui. Eu quero... Vestir na configuração aqui, é claro. Tá. Aí, mano. Isso aí. Isso aí, velho. Isso aí. Deixa eu ver. É isso mesmo, cara. Ataque. Deixa eu ver o meu que tá defesa. Ataque. Defesa. Isso, galera. Isso mesmo que eu queria. Concluído. Vamos lá, velho. Agora eu tô 100% pronto, cara. Tô até animado pra jogar essa aqui, velho. Vamos lá. Lembrando que eu não testei numa partida, tá? Pra jogar essa aqui. Tô ligado que aqui no FIFA faz mais posse de bola mesmo. O toque também. E se não, eu não vou dar moleza. Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa que no pé está. Vou deixar a minha hora só para entrar em momentos. Pra ficar bem esvado. Boa. Ah, diminuí pra baixo. Uma boa. Olha lá. Marcelo Moreno. Que isso, hein? Fernando, na verdade. Um chute. E aí, galera. Tô meio quieto aqui. Já são 38 minutos de jogo. Quase nem o melhor momento, né? Também já tá readaptando o jogo mesmo. Até porque faz um bom tempo já que no jogo. Tem mais de um ano, cara. É um jogo que... Fala a verdade. Marcelo Moreno. Nossa, bateu. Eita, não foi penalti não? Ah... Não foi nada, galera. Ah... Droga. Ah... Ah, droga. A mão do cara. A mão do FIFA tem mão também, cara. Não foi penalti não, cara. Não foi penalti não, cara. Só... Tô... 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 Tô com algumas qualidades. Bati muito fraco. Eita. Eita, não. Eita, não. A família cortava... No lado do campo também é igual no pés né, mas já vê que isso não tem Vamos lá, terminou o primeiro tempo aí Ui, olha só Vamos lá velho, tá no nível aleandário mesmo, tem que ser difícil mesmo Tem que marcar gol de qualquer forma não, mas vamos lá Eita, pegaram por trás o Rafinha ali Pode não hein Eita gente, cuidado hein Eles começam a tocar bola assim na zona de ataque é perigo hein O time deles todo passa, boa, ele vai conseguir esperar Ah droga Tem que tocar mais a bola cara, senão eu vou ficar perdendo a bola aqui Foi determinante o trabalho deste jogador há pouco, ele volta a fazer o mesmo, recua, arrasta o defesa e assim abre espaço para que alguém apareça na área adversária com o perigo Não Vamos lá gente, calma Marcelo Moreno Não está de certeza se era isso que eu queria fazer Beleza Ai Marcelo Moreno Droga Ai goleiro Droga Quase que eu tomo essa Você tá doido Olha Sabe que nem o cara tinha anglos Beleza Saiu Sunu Entrou Kota Do Kota Do Ai ela vai Terceiro do Flamengo vaiar Vamos lá Ai o Kota Do Vamos lá Acendei sete minutos já Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Droga Gente demais Olha Opa A foto daí é Vamos lá Chicão Agora Caraca Olha o goleiro ajeitando ali Mano eu gostava muito disso Olha Olha Eu falei até espanhol aqui Eu falei Por isso que é bom deixar o Chicão Tá lá Caraca Não deu na primeira tentativa Mas tá lá Segunda tentativa É a caixa Gol do Chicão Falta Ai cima Assim como na realidade Meu Mengão fazendo 1x0 Em cima do Lorient A França É um jogo que tá bom Tá bom demais Mas não tem Tanto melhor momento Assim né Mas Na vez que no próximo vídeo Eu vou deixar Eu vou deixar com A partir de seis minutos Que é melhor E de seis minutos Não tem nada Vamos lá Sério Esqueci completamente Como é que dribla Tô ligado Que tem a dois toques Paranalógico E ele dribla Mas Isso é a ocasião De 1x1 Assim na reta Mesmo não dá não Beleza Saiu E no finalzinho do jogo O cortador Ele acabou de entrar O mal do FIFA é esse Tem bastante bug Em questão de substituição Porque os caras Entram e saem Dos mesmos caras Tá ligado Isso é meio bugado Ai acabou Gostei véi Gostei Espero que vocês gostem também Dependendo do feed Não vou trazer Se for o feed Gol de SSX Não vou trazer pro canal não Porque se não fugir da hora Também Tá lá 1x0 Em cima do Lurian Gol de falta do Chicão Isso tá igual o Flamengo Mesmo Placar magrinho Olha só Geral O chute O chute foi 100% Para o gol Posso de bola 51 para nós Mano Fico muito feliz Que eu não tenho Maior posse de bola Porque no feed Vocês estão ligados Que uma posse de bola É bastante difícil Manter Maior do que o adversário Vamos lá Beleza Revolução dos caras Mais 6 Experiência para cada um Vamos lá Avançar Ah Tem a barra de experiência Do meu técnico ali Nossa Que da hora Jogo ganha Mais 50 Isso aí Mano Muito bom isso Muito bom mesmo Gostava bastante Ele era viciadão Tá ligado Aí Mais 200 mil Mais 105 mil 20 mil de lucro Na época Eu tive que gastar 264 mil De salário deles Salário por jogo Por semana Não sei Delenco todo Mas vamos lá Ah Não 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 acredito nisso Isso vai atrapalhar Bastante Já são satisfeitas Boas Atuações da equipe Nessa fase Da época Ah Eu acertei ainda É porque naquela parte Ele tem uma pergunta Que os As pessoas fazem Mas não dá pra ler Cara Isso vai atrapalhar Mas vamos ver Se dá E como diminui o brilho Do jogo Cara Não vai ficar assim não Tá mas o que eu falei lá Os adepto ficam felizes De qualquer De qualquer das formas Pois conseguem Desautógrafo de jogadores Profissionais De seus Pertences Mesmo Mesmo que Seja Suplentes Ou lesionados Ou suplentes Estão Advertir Imenso A assinar O nome Bilhete Cartazes E boné Ah tá Tipo eu meio que autorizei Os jogadores A dar autógrafo Aquela resposta que eu dei ali Que vem a temporada E nesse Prometedor O Flamengo Venceu O encontro amigável De pré época Contra O FC Lorient Beleza Vamos lá então Próximo jogo aí É contra O Clube Brug Mas eu vou deixar Pro próximo vídeo Galera O vídeo já tá longo Bastante já Espero que vocês tenham gostado Tá Eu vou testar Esse vídeo aqui Como feed Tá Pra ver Se vai dar Boa Se der boa Continua Se não der A gente vê O que a gente faz Beleza Mas então é isso Valeu Falou E até a próxima Fui Até mais Tchau Tchau